Cadê os moleques? Tá gravando? Tá gravando, rapaziada? Faz uns VH que eu não dou um pião na quebrada com os moleques, hein, mano? É melhor o seguinte... Olha aí o tempo, tá tudo preto já, mano. É o seguinte, meus parceiros... Hoje é o dia de dar um pião na favela, então vocês sabem, né? Tem que fazer completo. Pô, negão! Boa, meus parceiros! É o seguinte, rapaziada... Tenta passar rápido ali que tá tocando logo uma música. É o seguinte, família... É o seguinte, família... Vou chamar o Luan e o Pets pra dar um pião hoje na quebrada, certo? Olha lá, ele tá lá no morro, ó... Olha ele daí... Olha os moleques como é que estão. Oi, como é que estão? Ô, vamos dar um pião na quebrada aí? Bora! Grava, grava, acompanha! Olha o Pets, mano! Quer dar um pião? É ele, monstro! Vamos dar um piãozinho? Vamos, tá com pique. Eu tenho, mas vai ter que botar as chuvas. É então, tô pensando nisso. Vai, 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 vai... Vai, vai, vai... Tem menor raridade? Não! Eita! Gás e cai, que cachorro! Vamos aí, vamos então, dar um giro? Vamos embora! Vamos embora, então. Cadê o Alisson? O Alisson foi embora? O Alisson foi embora? Vamos aí, vamos aí, então. O papai com a quebrada, nós vai! Vai! Aí, anda devagar vocês, hein, mano! Eita! Eu achei que o moleque fez pra subir! E a pele que ficou! Tá pronto! Vamos, vamos! Sei lá, puxa o bom de vocês dois! Baixa, rapaziada! Deixa muito like nesse vídeo certo, meus parcerinhos! Podem se inscrever no canal! Vou dar um giro aqui na quebrada com os moleques! Cês pediu? Tão pedindo? Tá pedindo e eu trago, Preta! Cês sabem, né? Tão pedindo! Certo, rapaziada? Então, acompanha aí, deixa muito like, certo? Agora nós estamos com 800 mil inscritos, família! Então, se inscreve aí pra gente chegar nessa marca que é muito importante! Olha! 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 Olha como é que tá! Ferro, ferro! Ixi, mano! Essa daí tá no osso! Vamos aí, Preta! Vamos aí! Vamos descer! Vamos descer! Vamos descer! Vamos descer! Aê, só não para onde tem música, senão vai arrastar o podcast! de novidas! Olha o Menino Manga como é que tá! Olha o Menino Manga! Olha o Menino Manga, rapaziada! Vai o Menino Manga! Vai devagar Eita porra Olha o som viu como é que tá Cara, se eu trago o bagulho é lento Vai devagar vocês Mano, os moleques andam muito rápido Olha o menino Manda e quase perde Olha os moleques na febrada como é que estão Calma lá pode ser A freita como é que está A freita como é que está Olha os menores né Luz hein rapaziada Vem sabe né Felipião na quebrada rapaziada Só para ver como é que estão os movimentos Os acessos por aí Só para ver como é que estão os acessos por aí Só para ver como é que estão os acessos por aí Vai para onde? Olha os carros Olha os carros preta Olha os carros Mano, os moleques é como? Os moleques é doidão rapaziada Os menino é o grau Passou A primeira vez é grau Sim É Tá ligado? Eu vou arrumar o retrovisor aqui Pra vocês conseguirem ver eles lá atrás, tá ligado? Agora dá para vocês verem Olha os carros, olha os carros Aê, nós vamos para onde? Eu também estava procurando Vamos para onde, patrão? Cansou já? Então vamos embora Vamos aí que essa música vai arrastar meu vídeo Olha o cachorro O patrão quer ir para onde? Vamos aí Rapaziada Rapaziada Nós não sabe para onde nós vai Porque nós já roletou todas as quebradas que tem aqui Tá ligado mano? Então é quebrada meio que nós já abritou ela toda Aqueles lá, aqueles lá, esses lá Nós já roletou todos Ali é até pior mano, que é muita ladeira Tá ligado família? Você desce na ladeira, você já tem que subir outra ladeira Então você cansa mais Certo rapaziada? Olha o casalzão Opa! Casalzão da hora hein rapaziada Entendeu família? Então mano É o menor descendo Opa! É o menor da motorizada Que louco mano Entendeu rapaziada? Então é isso mano Já roletou todos os lados aqui da quebrada já mano Como é que vai lá na sua casa? Que moleque? O Niklas, o G1, Vinicius, o Vitinho Levou a motorizada? Você estava de motorizada? Caralho, o que aconteceu? Parou de pegar? Não, eu que desci só para montar Eles queriam suporte para lá né É esse aqui ó Tem outro lá Mas deve estar lá Olha os menores Ah é verdade Demorou Demorou Estou dando um pião Você está indo para onde? Não sei, fala um lugar da hora para a gente dar um pião Os moleque estão de bike mano De bike é ruim né Acompanha a nossa Já vai estar morrendo né Já vai ficar morrendo Vamos aí, vamos aí patrão Vamos aí Demorou Olha mais Não, mas já ligou o bode ó Já Já vai ficar morrendo Já vai ficar morrendo Já vai ficar morrendo Ae, já era Quer ir embora? Rapaziada, o ruim é isso mano O ruim é ficar de bike Se todo mundo tivesse de motorizada Ou todo mundo tivesse de bike Aí é outras caminhadas, tá ligado? Olha o Lua vindo no grau já Não é ruim, já vem no grau Entendeu rapaziada? Se todo mundo tivesse de motorizada Aí era mamamão mano Que nós tudo iria passar como batido nessas ladeiras Nós iria subir as ladeiras a milhão já Tá ligado meus parceiros? Olha os menores Quatro menores para pegar uma bebê Eita pã Quatro moleques, amor, para pegar uma minha É isso aí rapaz É com a família Se o moleque tivesse de motorizada Olha o que eu tô mandando ali rapaziada Dá pra ver? Olha os menores Olha os menores Tá ligado família? Se tivesse todo mundo de motorizada Aí era outra caminhada mano Vai Só eu tô de moto, tá ligado? Então demora não Aí os moleques sofrem na chapa patrão Aí os moleques sofrem, certo? Olha eles parados lá rapaziada Baixa preta, vamos? Isso aqui é lá, Perinho Ah? Não sei se você já viu um pouco indo pra lá da Perinho No lado esquerdo Tipo uma... Um bagulhozinho de bike azul Ah, tô ligado No Jardim Odete Ah, vamos lá No Jardim Odete É ali na Perinho É isso mesmo Mas nós tem que andar devagar Pode passar Eu vou por dentro do posto Rapaziada Tem uma quebradinha ali que é da hora mesmo Que é tipo uma pista de bike, tá ligado? É azul, é isso mesmo Vamos lá? Bora Vamos É isso E quando eu vou Eu vou só pelo posto Eu não ando pela rua Vamos lá Deixei a rua toda no grau Nossa moleque, deixei a rua toda no grau Desceu Daqui o moleque ele tá no portão Nos cortou Vamos aí, consegue? Você tá com pica ainda pra pedalar? Vamos Só pra sair, só pra sair Eu vou parar Certo meus parceiros Tem uma quebradinha ali que é da hora Aê filhote Tem uma quebradinha ali que é da hora Agora foi mil graus Ele lembrou Sim É uma pistinha rapaziada Feito pra andar de bike já, tá ligado? Igual o que tem perto da casa do Gajula Então lá vai ser uma mamão que dá no passar carro Então vai dar pra mais dar um grau lá, certo? É isso Acompanha o motovlog Eu nem estou aqui gravando esses filhote Mas eu não vou gravar o que vocês pediu Morou? É nóis, acompanha o motovlog aí O filhote aqui é diretão, certo rapaziada? O ruim é que eu tenho que ficar andando devagar, mano Por causa dos moleques Enquanto ele está subindo Eu vou dar um pião aqui nessa quebradinha aqui Estou pelos acessos Estou pelos acessos Estou pelos acessos Estou pelos acessos Você consegue se rapaziada? Estou pelos acessos Estou pelos acessos Estou pelos acessos Olha as melosadas ali Olha as melosadas ali Olha as melosadas ali Olha as melosadas ali Está eliminadinha de tracã Wasp Mano, a quebrada está mal cansada, mano Sem nada É, rapaziada, domingão na quebrada tá mal frato, mano Cadê os menores? Os moleque nem aqui chegam ainda, quer ver? Que carro vai esse aí? Olha os menores, olha os menores E aí, maluco? Olha o carro, olha o carro Salve, Murilão! Vamos reto aí? Vamos reto Aê, já cansaram? Quer voltar pra casa? Mano, vocês vão cansar Rapaziada Aê, desce devagar vocês hein, Preca Eu tô sem freio Tá sem freio? Tem que tornar uma partida Os moleque tá sem freio, mal perigo Tá com freio, Luan? Vamos 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 É menor Nossa porra Vambora Olha a preta aqui do meu lado Tá com fudindo Tá com fudindo Tá com fudindo e fácil Alô, mano, o grau? Manda o grau, Manda o grau, preta Manda o grau Manda o grau Tá com fudindo, tá com fudindo Manda o grau Tá com fudindo Tá com fudindo Tá com fudindo Mas dá medo, né? Chapa do cá tá na fita Sai do meu Olha o Maga, mano Olha o Menino Maga Pera aí, rapaz Olha o Menino Maga Olha o Menino Maga, mano O bicho é loucão Olha o Menino Maga é loucão, viado Não, não tá Ele já sai engasando tudo Tá com fudindo É o Menino Maga, viado Tá devagar Olha o Menino Maga, mano O bicho é loucão Olha o rapaz Olha o bicho Olha o carro Olha o carro 30KM, caralho Eita porra Eita porra Olha o Tritano É bonito esse Ae, toma cuidado com os caras aí, preta Rapaziada, os moleques é louco, mano Ele é doido mesmo Não tá nem a empanada não Ele já tá passando de pedalar, né? Rapaziada, tá muito bem Tão louco Tão louco Tão louco Tão louco Certo, rapaziada Mano, olha o tanto de bike que tem lá, amor É bike ou é criança? Mano, tem um monte de criança lá, rapaziada É aqui, rapaziada, ó É uma pista de bike, tá ligado, família? Não, não, olha o mais, famijão Pô, aqui você não pode Eu sei Rapaziada Cadê os outros dois? Chegamos, família Mandou muito louco Caralho 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 Rapaziada, a gente vai andar um pião aqui agora, certo? Calma aí, Lão, fica aí onde você tá. A gente vai dar um pião aqui agora, certo? Vou gravar mais um vídeo aqui agora de quebrar. Agora tem que se acompanhar nos próximos vídeos, certo? Agora vai ser marcha. O tempo tá meio mudado, mano. Acho que na hora de levar embora os moleques vão tomar chuva, hein? Que tá chovendo. Certo, rapaziada? É isso então. Tamo junto até o próximo vídeo. Aquele rolê, agora nós gostamos aqui, a gente só pode ir bike. E agora vai ser procedimento, beleza? Marcha. Tchau. Tchau, obrigado.